E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, no vídeo de hoje eu tô muito feliz porque eu ganhei presentes, sim jovens, eu ganhei presentes, eu adoro ganhar presentes, só que o mais legal é que você também pode ganhar esses presentes jovens, é muito fácil, você precisa se registrar no site da Nerd ao Cubo, que tá aí no topo da descrição, tá? Só que é o seguinte, a Nerd ao Cubo, e aliás a caixa está aqui, tá? A Nerd ao Cubo, eles prestam um serviço de caixa de presentes, então todo mês chega uma caixa cheia de presentes pra vocês, mas pelo tipo de produto que eles oferecem, pela qualidade do produto que eles oferecem, é um serviço limitado jovens, então pra você se inscrever é muito difícil, então eu vou deixar não só o link aí da Nerd ao Cubo no topo da descrição, mas também vou deixar as redes sociais deles, E eu recomendo que vocês sigam as redes sociais, se cadastrem no newsletter, porque assim que abrir vaga, se você tiver interesse, você precisa assinar rápido, velho, porque acaba, vocês vão ver que é muito legal, vou abrir aqui pra vocês, eu não faço ideia do que tem aqui, e aí todo mês você ganha uma caixa cheia de coisas legais, velho, é muito legal! Eu queria agradecer o pessoal da Nerd ao Cubo, que me mandou esta caixa, e queria agradecer o Milho Wonka, meu amigo Milho, que me recomendou, né, que me indicou pro pessoal da Nerd ao Cubo, e aí eles me mandaram, e o vídeo já fez um box, se não me engano, de três caixas da Nerd ao Cubo, então eu recomendo fortemente que vocês cliquem aí no link do canal do Milho, que eu também vou deixar aí na descrição, e assistam as três caixas que o Milho fez um box, caso você esteja curioso e queira saber como funciona. Mano, eu super recomendo, uma vez eu já recebi uma loot crate lá na gringa, e cara, a gente não tem como assinar nada da gringa, por causa de taxas, impostos, não sei o que, e o que a Nerd ao Cubo está fazendo aqui no Brasil é incrível, cara, porque é um negócio da mesma qualidade que os gringos, é muito legal, sério, é muito da hora, e eu estou muito feliz, está aí uma parceria que eu queria, Nerd ao Cubo, aliás, pode ficar à vontade, viu, me mandar a caixa eternamente, que vai ser um prazer sempre abrir a sua caixa de presente e surpresa. Bom, então galera, eu estou tomando um pouquinho de cuidado para mostrar essa bagaça aqui, porque tem o meu endereço nela, tá? Então eu já fiz a primeira abertura aqui, ó, e a gente já vai abrir, e aí já vai sair a caixinha da Nerd ao Cubo, certo? Ó, ela é bonitona, né, brother? Ela é bonitona, aqui tem as redes sociais deles, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó, o facebook.com.br nerd ao cubo, o twitter.com.br nerd ao cubo, o instagram.com.br nerd ao cubo, a gente vai abrir, vocês vão ver primeiro que eu, hein, jovens, ó, se liga, ó, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, eu não faço ideia do que tem aqui, meu Deus. Então a gente vai começar abrindo aqui, temos, eita, coisão, tá caindo as coisas aqui, pera, 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 ah, tem um negócio muito legal. Tem, ah, o que que é isso aqui? É um, ah, tá, é um catálogo da Nerd ao Cubo, legal. Ah, e aí vem, ah, e aí tudo que vem na caixa tá aqui, ó, e aí eu posso ter uma descrição dos produtos. Gente, que legal, que legal. Ó, tem uma cartinha lá, nerds, para a terceira caixa do N3, preparamos para vocês assinando uma caixa ao cubo, na verdade cubinhos, ou melhor, pixels. Ah, nos cinemas e nos games não temos dúvida de que 2015 é o ano dos remakes, e-boots e remasterizações. Seguindo essa onda, a Nerd ao Cubo, em parceria com a Sony Pictures, te convida para apertar o Start em junho e reviver em grandes jogos. De Space Invaders, passando por Pac-Man e God of War, do 8 bits ao 128, e além os elementos de imagem. Picture Elements sendo Pix, abreviatura em inglês Pictures, a história dos games está intimamente ligada à evolução da tecnologia imagem. Entre nessa viagem nostálgica com a Nerd ao Cubo e press Start. Ok, então, a nossa primeira caixa é uma caixa com o Teor Gamer, né, vióvis, já dá para ficar feliz já. Bom, eu vou usar o catálogo aqui para descrever cada uma das coisas. Vamos começar a ter um envelope aqui, ó, da Nerd ao Cubo, ó, envelope em formato de Game Boy, né, não sei se a luz está atrapalhando bastante, ó, deu para ver agora. E aí a gente abre o envelope aqui, e aqui dentro temos algumas coisas, vamos ver. Bom, tudo como é... Ah, que legal, tem um... Puta, tem aqueles Papercraft do... Do... Esse aqui é do Mega Man, caralho, que do chato da porra, né. Aqui, ó, Papercraft do Mega Man, tá? Bem maneiro, tá de ponta cabeça, mas é aquele negócio que você corta e encaixa os cubinhos, e aí você monta uma miniatura. Então, vamos guardar esse aqui, vamos deixar para depois. Ah, nós temos... Ah, esse é o mais legal, gente, tem uma pelucinha do Pac-Man, adoro pelucinha, meu Deus. E agora tem uma pelucinha do Pac-Man, caralho, que foda, que foda, vem o Pac-Man. Olha que legal, olha que legal, que legal, uau, uau, uau. Da hora, né, pelucinha do Pac-Man, louca. Ah, essa aqui vai ficar ali na minha coleção de miniaturas, jovens. Deixa eu colocar ela aqui na frente desse talco feio. Pronto, aí sim. Ah, cara, tem... Caralho, tem umas coisas bem legais aqui, tem Fini. Tem docinhos da Fini, jovens, sim! Tem docinhos da Fini, tem passarinhos, tem... Nossa, esse negócio aqui é tipo aqueles Gummy... Nossa, que delícia, né, esse negócio é muito bom. E é do... Do Angry Birds, né, jovens? Obviamente, valeu Fini também pelo presente. Ah, e valeu Sony por aquilo ali, cara. Tá, calma que temos aqui... Temos bastante coisa grande aqui, ó. Pera aí, não tá nem saindo da caixa. Tem uma caneca, vamos ver de quem que é essa caneca, de onde saiu essa caneca aqui. Meu Deus, meu Deus! Gente, puxa, puxa a caneca. Puxa a caneca, puxei. Cadê a caneca? Gente, que legal, adoro caneca também. Eu tenho coleção de caneca, tá, pra quem não sabe. Caneca e copinhos. Ah! Yo! Ah, também é da Sony, é do... Aliás, Sony, se quiser me convidar pra assistir o filme do... 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 Do Pixels, eu vou ficar à vontade, né? Enfim, fica... Fica o aviso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a caneca. Deixa eu tirar a luz de novo. Pera aí. Olha que da hora. Tem o Pixels, o filme, e aí são vários cubinhos e o Pac-Man comendo eles. Né? Muito legal também. Ah... Calma que tem mais coisa, tem mais coisa grande, jovens. Calma aí. Ahn... Que que será isso? Tá, pera aí. Eu vou deixar isso aqui pro último, porque eu não sei o que que é. Eu devia estar usando o catálogo, né? É melhor. Caralho! Olha só que foda! Tem um pôster... Um pôster do... Opa, deixa eu botar a cabeça, não. Kratos. Um pôster do God of War, jovens. Olha que foda, velho. Pro estúdio, caralho. Caralho, God of War remasterizado. Da Sony também, da Playstation dessa vez, né? Tá aqui, ó. Eles mandaram um pôster do God of War. Caraca, isso é insano, jovens. Meu Deus. Pra quem gosta de decorar o quarto, essas coisas aqui é sensacional. Tem uma edição da revista Old Gamer, é isso? Jogos de pancadaria, mais que das brigas de rua. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É uma revista. Deixa eu ver. É Old Gamer? Eu nunca vi essa revista. Temas inesquecíveis, número 1. Caralho, que legal, velho. E na capa nós temos aqui alguns joguinhos. Esse aqui é o Double Dragon. Também vi ali atrás o... Olha, ainda vem um pôster grátis, ou seja, mais um pôster. Tem aqui tartarugas ninja, tem... Pô, tem um joguinho... Cara, sabe que eu joguei todos eles? Não sei o que eu te falava, tem o Double Dragon aqui, né? Tem no fundo ali Battletoads. Caralho, muito da hora. Mais um presentinho da Old Gamer, da editora Europa. Muito obrigado, pessoal, também. Caralho, que louco, tio. Olha, caralho, é o Final... Mano, eu jogava muito Final Fight, caralho. Se liga, tem o material do Final Fight. Caralho, faz... Mano, faz muito tempo que eu não leio uma revista de games, sério. Isso é muito legal, dá um saudosismo animal, assim. Caralho, eu quero muito ler isso. Meu Deus, eu ia falar desses clássicos, né? Pô, que louco, vem com o pôster. Caralho, o pôster é gigante, parça. Olha só, só você ter uma noção de uma paninha do pôster, assim, ó. Caraca, tio, muito louco, tio. Você é louco, tio. Tá, peraí, não cabe mais coisa aqui na minha bancada, gente. Agora, não cabe, eu tô tendo que amontoar as coisas ali. Temos mais coisas ainda, jovens. O que a gente tem aqui? Nerd ao Cubo, adesivo legal. Mais uma parceria de sucesso. A loja Adesivo Legal te presenteia com kit de adesivos Space Invaders. Monta sua assina. Além disso, você é assinante da Nerd ao Cubo, tem o direito a descontos incríveis e frete graças para qualquer adesivo do link Adesivo Legal. Ou, se preferir, acesse o link pelo QR Code. Caralho, e aí eu tenho 70% de desconto, cacete, na loja Adesivo Legal. E eles me deram o adesivo do Space Invaders. Adesivo feito de fã para... Ah, tá aqui, já entendi. Pera, vamos abrir ele. Calma, muita calma nessa hora, porque ele tá aqui bem presinho. Aqui, ó, um envelopinho, tá? E a gente vai ganhar um adesivo. Cara, que louco, é adesivo de parede, parça. Só que é um adesivo de parede gamer. Porra, que da hora. Eu sempre quis, caralho, eu sempre quis esses adesivos de parede, só que aí eu só tinha flores e paisagens e coisa para criança, né? Aí não, aí vem um gamer, mano. Caralho, eu vou colar muito isso aqui, vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados, que legal. Aí vem um exemplinho aqui, né, de um escritório, né? Deixa eu tirar de novo a luz aqui, ó. É um escritório com adesivo, como fica. Adesivo legal, puta, que da hora. Valeu, pessoal, adesivo legal muito foda. Eu quero muito saber mais, porque, caralho, isso aqui é muito banheiro para decorar o setup, né? Acho bem legal mesmo. E aqui está os adesivinhos. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. E aí dá para colocar por aqui, em algum ponto próximo, né? E montar o seu cenário de Space Invenders na sua parede. Muito foda também. Temos aqui mais algumas... Peraí, 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 vamos lá. Eu ganhei 40% de desconto em assinaturas da Editora Europa, que é no caso da RPS Playstation, da Ode Gamer, da Mundo Super Heróis e da Xbox. E aí é só, se eu quiser assinar, está o meu cupom. Não sei se eu posso mostrar isso aqui. Eu só preciso utilizar... Ah, não, aqui está o meu cupom, tá. Na página de finalização eu ganhei um cupom de desconto para Editora Europa. Eu acho que eu não posso mostrar aquilo ali, não sei, não sei. E aqui eu tenho um bóton do Pokémon, velho. Olha que bonitinho. Eu faço coleção de bóton também, para quem não sabe. Fica na minha parede atrás aqui da câmera, acho que eu já mostrei num vídeo. E aí tem um bóton de Pokémon agora, mais um bóton bem bonitinho. Mano, a minha mesa não calça. E tem um negocinho aqui que eu quero muito saber o que é antes de falar. Então eu vou ter que ler aquele encarte. Porque assim, o que eu estou vendo é um Tetris. É tipo um quebra-cabeça de Tetris, olha. É engraçado, mas eu não sei. Eu quero saber. Eu quero saber o que é antes, jovens. Porque assim... Caralho, que legal, viado. É um kit de imãs de blocos de Tetris, do Nerd ao Cubo. Quando ganhei meu Game Boy, Tetris foi um dos primeiros jogos que eu tive. Joguei tanto Tetris que a música continuava na minha cabeça, mesmo depois de desligar. Descobri que é uma antiga música russa chamada Korobainik. Mas pra mim sempre vai ser a música Type-A do Tetris. O que será que dá pra montar com essas peças de Tetris em sua geladeira? Use sua acreditividade e poste uma foto. Compartilharemos na Nerd ao Cubo as melhores. Caralho, que irado, né? Então foi uma pelúcia, uma caneca... Ó, uma pelúcia da Nerd ao Cubo. Uma caneca da Sony Pictures. Uma revista Old Gamer da Editora Europa. Um pôster do God of War da Playstation. O bóton da Pokébola, que também é da Nerd ao Cubo. O envelope de Papercraft da Nerd ao Cubo também. Press Start. As balas de gelatina da Angry Birds da Fini. E o kit de imãs de geladeira da Nerd ao Cubo. Caralho, que da hora, né, velho? Que da hora. Me sigam lá no Instagram, que eu vou postar a montagem que eu fizer aqui com os meus imãs de geladeira. Isso é muito irado, parça! Meu Deus! Mano, é muito legal. Obrigado, pessoal da Nerd ao Cubo. Como eu falei, fiquem à vontade para me mandar caixas sempre, sempre. E, pessoal, como eu falei, as inscrições lá são bem limitadas. Aqui, aqui, legal. São várias pecinhas, ó. E você pode colar na sua geladeira. Eu vou lá brincar com isso aqui daqui a pouco. E eu vou postar uma foto. Então, galera... Eita, cuzão! Eita, cuzão! Tá, tô roubando tudo aqui. Então, eu realmente recomendo aí que vocês se inscrevam no New Letter dos Caras para não perder a chance de se inscrever, porque eu acho muito foda, sério. E aí, tem um preço, tem uma assinatura mensal. E, cara, todo mês você vai receber uma caixa cheia de coisa que nem foi essa aqui. Então, muito obrigado, Nerd ao Cubo. Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem a opinião de vocês aí no campo dos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima e valeu!